Música Estamos de volta com mais um incrível rolê de Digimon World 3 Alerta de intrudo, vou remover ele agora É, vem, vou chutar sua bunda É, então, eu já estou aqui, é o último dungeon, estou seguindo o caminho aqui para enfrentar Mano, não sei direito o que é não, parece que um Benmon Fez atividades sensuais com um satélite E não apenas como teve um filho, como o satélite se transformou nesse filho E agora eu estou nesse satélite para tentar vencer o satélite Foi isso que eu entendi, mas não sei se é isso não Ah, tem DNA nas cordinhas dele, nossa Ai, eu preciso recarregar, ainda bem que eu tenho muitas habilidades de recarregar Mas ao mesmo tempo eu estou rezando muito para botar logo o patamon level 45 Eu nem sei porque eu estou me importando com isso ainda Se existe a possibilidade de ser o último episódio E eu não tocar mais, eu ainda estou assim, se culpando na humildade Dando valor a cada um dos meus companheiros de monstro Em suas respectivas evoluções, que golpe estranho Será que na porrada mata? Não matou, mas no próximo deve matar Acho que é o primeiro golpe que eu vejo que troca a câmera assim, sabe? De ataque normal Louco, louco Mas muito estranho esse Digimon Eu falei isso no episódio anterior E vou ressaltar isso novamente Estranho, muito estranho Se ele estivesse em uma escola e algum dia ele iria estar dando um tiro nos outros Esse nível de estranho Eita Já não aguento mais essas batalhas assim Ah, finalmente o negócio Pô cara, mas Se é o terceiro que você ativa, né? Não precisa de essa conversinha não Papo furado Pelo amor de Deus Já sabe que abriu já Que isso, cara Falta de respeito Tá, agora vamos ver aqui, ó Sumiu o terceiro bloco do meu caminho Então, a passagem está livre Mas agora eu não sei o que mais tem pra frente Enquanto eu vou adentrando nessa luta caótica Para salvar a humanidade de ser transformada em Onikimon Por causa de um Ondas digitais Causada por um satélite E pra fazer isso eles usaram Ah, mano, é muito doido Muito estranho a premissa desse jogo Como que um Digimon se tem forma real Para poder ser Deus E transformar todo mundo em porco Olha que coisa sem noção E um grupo terrorista Iria ajudar eles Muito estranho, muito estranho Devem receber em bitcoins Ah, o bit do dinheiro é de bitcoins Ha, 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 ha O que uma pequena música com você pode fazer Eu, Lord Megadeth É... Não, ele não é Megadeth Ele é Megadeth Estou além desse teletransporte Agora venha o treinador mais forte E sinta a minha força De onde está vendo essa voz? Ah, aham Você fala muito Não, você é um cão que lado e não morre Basicamente isso que ele falou É... A brasileirei, caralho É, então é isso aí Vamos lá tentar o chefão Ih, o perito é recarregado minha vida, né? Fui besta Mas vamos lá Vida que segue Morreu, morreu Ah, ainda posso fazer isso É, isso aqui mesmo E é isso aí Vida que segue Cara, estou bem alto, hein? Oh, meu Deus Terremoto Terremoto no satélite O que está acontecendo Ah, mas tem que ensinar Para explicar o que está acontecendo Que... Que... Tá bom Ah, ele apontou O... O negócio lá Rápido Nós temos que vencer O Lord Megadeth Death Rápido Nós temos que vencer O Lord Megadeth Antes que... E trazer todo mundo de volta Achei que ele ia falar Antes que ele ia trazer demais Mas... Mas... Parece que o... O tempo de subir mais casa Ele já faz com que seja... Tarde demais Ele ia falar Para o Lordão A essa criança aí E lavar a boca dela Que isso? Quase falei a mesma coisa Que... Que... É... Ele parece ser um bicho Que vai sofrer bastante dano Com esse atalho Aí dá para Deus Não... Achei que tinha defendido Vamos ver como é que é o golpe dele Quanto é que ele bate Fortinho... Mas não... Tanto quanto eu achei que seria Vou usar meu golpe de vento Porque eu sou... Muito poderoso em magia E... O golpe ficou bem forte Cacetada Cara... Eu te achava um merda Mas depois desse golpe Especificamente nesse golpe Eu não te acho tão merda assim Mas... Parabéns É... Eu vou... Vou usar o Mega Hill Não quero nem saber Só porque eu não quero pausar E recuperar o HD Depois dessa batalha Ah... Mas se ele me transformar E deixar Blaster Eu vou ficar triste Porque eu queria guardar o Blaster Para o chefe final Dois ataques... Ah... Vai ficar Blaster Ou não vai Então... Ficou Blaster Babaca Babaca Ficou só o quanto falta de HP Pelo amor de Deus Falta de consideração Segura aí seu precoce Não é sério E aí está o Garurumon Parabéns Mas também não sabia Que ele ia ser Tão mais rápido Mas aí... Golpe muito da hora Para vencer um... Arma... G-Demon Arma G-Demon Muito bom Ele é um Deus Gunslinger Segundo andar Vamos continuar seguindo em frente Até mais fase Ah... 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 Encontrei o desgraçado Ridículo Você finalmente chegou Treinador mais forte de todos Norte Megadeth Norte Megadeth Quem é você? Eu sou uma vida digital Nascida dentro da internet E... E eu me recolocarei no lugar dos humanos Como... Dominador de todos os mundos É por isso que você formou O A-O-A Sim Para criar o Digimon Mais leal E mais poderoso Snatchmon Oh Snatch Snatchmon Nunca ouvi dele Snatchmon É nascido Quando Vimon Absorve Matrix Data E Digivolve Você viu ele Todos aqueles Que tiveram Sua Matrix Data Sugada Foram tornados Em... Oinkmon Em outro Digimon O que? Então São isso que os Oinkmon São? É... Quando o Gunslinger Lançar A... Onda Digitalizadora Digital Vamos lá A Matrix Data De toda a vida Todo tipo de vida Será enviada A ele E Snatchmon Será o mais forte De todos E como Treinador Do Snatchmon Eu vou comandar O mundo Com medo E desespero Aham Claro que não vai Eu não vou deixar você É por isso Que você vai batalhar Comigo Para provar Que eu sou O mais poderoso Aham Aham Vem aqui Cai na mão Aham O mais poderoso Meu ovo Otávio Eita Maneiro Fujimmon Vamos Sentar o Fujimmon Uau Muito HP Muito HP ele tem Mas ele Vou ver como Ah não Vou usar isso aqui Então Que é o Windfield Que agora Meus golpes de vento Vão ficar mais poderosos Vamos ver se isso vai dar bom Ué Falou que ia ficar mais poderoso Ficou mais fraco Não estou compreendendo Vamos ver se agora vai Que isso Muito audacioso Da sua parte Você Ih Não dou um golpe seguido ainda Ah Quero nem saber Eu vou deixar ele morrer Vou usar o Southern Islands Só para ver Como é que vai sair Mal Só essa resposta Que tinha Para ser dado Mal Então vou botar O Garantimol É Nem tem nada Para usar não Mas vou botar ele Vou botar Começar Com Mechanical Bash 562 Ok 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 Tá Pelo menos ele está Aguentando bem A porrada Vou usar um Mega Strength Para ver se eu Fico mais de boa Consegui bater mais Para cima dele Ah Eu sou muito rápido 844 Bom Bonito Lindo Wow Maneiro Esse golpe É Eu vou ter que focar No Mike Ele em combate Cara Mas a vida dele É muito grande Mano Assim Eu vou tirar Mais outro golpe De 800 E pouco E Ele não vai morrer Olha só Vamos no golpe Normal mesmo E agora Morreu E é só um primeiro Suidinho Bom Tá Vamos ver como é que ele vai bater Cara Muitos golpes Caraca Vamos lá Mechanical Bash Mano Mano Isso é um golpe Normal dele Morreu Cara Eu vou usar o Grappleomon Porque Não é motivo Um dos motivos É porque Ele tem a vida Não Porque ele tem mais defesa Para os golpes De Ah Besta Besta Bestado Besta Caraca Olha só Eu Usei o item Errado Mano Bobeira Minha Pô Ele é Rápido Cara Vamos lá Cyclone Turbine Vai bater isso aí 708 Bom Eu vou fazer Uma grande aposta Nesse momento Eu vou usar o Soul Charge E ver se eu vou atacar De novo Na próxima Rodada Ou se eu vou morrer Não Vou morrer Morri Postei muito mal Muito mal Muito mal Muito mal Eu vou começar Com o Será Fumão Mesmo Porque Ele tem mais chance De morrer rápido Do que o Guilmão Por causa Galantimão É Vou ver Como é que o Silph Silph Storm Silph Storm Babaco Falei É Por isso Que eu Sabia Sabia Tinha certeza Absoluta Absoluta Não Tinha Minha intuição Estava dizendo Cara Ele morre Num golpe Só Não Defende Tudo Bravo 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 Usou o Mega Strafe Cara, eu não aguento mais o golpe desse jeito, ele só tem o golpe normal, cara. My chemical bash. Bem mole, mas tudo bem. Ah, o meu golpe normal tira mais do que o My chemical bash. Defende bastante, boa garoto. Ah, agora vou enfrentar o último Digimon dele, o Raidinmon e Electro Bomb. E assim, caralho, ele é forte, hein? Ele é forte, hein? E vou demonstrar a força dele no próximo episódio, que eu vou finalizar aí por aqui. Eu não gosto de terminar, porra, meio de batalha, batalha com o chefão. Porém, eu quero botar essa batalha e tem mais uma depois dessa. Então eu quero botar todas elas no próximo episódio, senão o próximo episódio não vai ter conteúdo. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis! Tchau.